Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês? Espero muito, muito que sim. Tá dando início a mais um vídeo aqui no canal, certo gente? No vídeo de hoje, minha gente, eu vou fazer umas comprinhas aqui pra casa. Tá uma compra praticamente do mês, tá? Por agora, minha gente, eu vou descer ali embaixo agora no comércio. Sabe que eu vou fazer umas coisas e vou também comprar uma quentinha pra os meninos almoçar. Porque aqui eu tô sem mistura, gente. As coisas pararam um pouco, então a minha mente não tava tão boa. Aí eu fiquei meio desconcertada, tá? Aí tá faltando a mistura, tá faltando bolacha pra gente tomar o café da manhã. Essas coisinhas, né? O leite, o leite tem, o achocolatado já acabou. Algumas coisas, sabe gente? Aí eu vou, hoje eu vou no mercado, né? Tô com vontade de dar um tacadão. Eu ia fazer por aqui mesmo, gente, por causa que pega o Uber, essas coisas todinhas, né? Pra poder ir pra lá. Só que a minha sobrinha também vai, minha prima sobrinha também vai. E aí a gente vai rachar o carro, dividir, né? Lá pra Maceió. Aí é melhor, porque eu sei que lá eu vou comprar mais, né? Eu vou comprar melhor. Lavei o cabelo, né? Pensa como fica com o cabelo molhado, viu? Aí, é isso. E eu vou levar vocês comigo, tá? Mas antes de começar o vídeo, deixa o like, inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações pra não perder os próximos vídeos. É isso. Simbora. Olha a unha, viu gente? Ó, caiu já. Tá só o corinho mesmo, ó. Agora esperar que cresça a outra, né? Mas é isso. Eu vou na casa de mamens. É de mamens? Não. É? Não, 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 não. Vou ali comprar a quentinha, que é bem aqui perto de casa. E daqui a pouco eu volto com vocês, que eu vou lá no centro primeiro tirar o dinheiro pra poder fazer as compras, tá? Então é isso. E aí Tchau. 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 Eu vou atravessar aqui, a ficha é bem perigosa Aqui, então ele foi Mas a gente vai em um açaí A gente vai em um açaí Ver como é que tá lá, né? Porque é bem coladinho um junto com o outro A gente vai lá, que cheiro de coco Dá só coco, né? Mas é isso, simbora Amor, e já cheguei aqui Já tô no açaí, gente Vou começar a fazer as minhas comprinhas, tá? Não sei se vou mostrar, minha gente Tá assim, é... tudo, entendeu? Tá mostrando tudo, tudo Mas algumas coisinhas eu vou mostrar pra vocês Eu decidi vir no açaí, minha gente Vou ficar aqui mesmo, vou atlacar danada Eu com a cabeça doendo, tô cansada Morrendo de sono Porque foi muito alegre, sempre um rio Aí eu tô com sono, sabe? Mas é isso Vou aqui ver o açúcar primeiro Vou levar muito essas coisas não, minha gente Porque eu já tenho, né? Cês sabem, da sexta Básica não é mais café, essas coisas Comecei pegando dois feijão Desse aqui, carioca, né? Porque eu ganhei naquela feijão preto E os meninos não gostam Só eu que gosto Vou pegar o açúcar agora Meus amores, ó Já peguei essas coisinhas aqui Só ela tá se carregando, minha gente Misericórdia Parece mentira, mas tá Aí eu tô só gravando assim por cima Mas chegar em casa Mas chegar em casa Vou mostrar pra vocês as compras Amores, olha só a imagem, gente Como tá bem ruim, né? Já é noite por aqui Eu acabei de chegar de lá do açaí, minha gente Mas eu não vou gravar nada pra vocês hoje, tá? Amanhã eu retorno aqui com vocês, tá certo? As compras estão aqui, gente Ó, na bolsinha Aí amanhã eu vou arrumar Vou mostrar pra vocês E vou arrumar, tá certo? Tá Então a gente vê aqui amanhã, meus amores Eu tô enjoada porque Eu vim na van Não me dominei de andar de van Transporta assim Aí eu fico enjoada porque tem uma fumaça Sei lá Aí eu enjoo Aí eu tô meio ruimzinha Aí eu vou tomar um banho Dar um banho e zá Porque ele tá aqui E amanhã eu volto, tá bom? Amores, por aqui já é o outro dia, né? Como eu falei pra vocês É, gente Ontem eu cheguei, né? Do mercado Do açaí Muito cansada, sabe? Gente, muito cansada mesmo Enjoada um pouco Sei lá, aquela agonia Aí eu peguei e não fiz mais nada Gente, eu fui dormir, sabe? Tomei um banho e fui dormir Aí agora de manhã eu já fui na feira, né? Que foi o vlog anterior aí Que vocês viram, né? Que eu tinha ido na feira E resolvi postar ele antes, gente, né? E depois isso aqui da compra do mês, tá? Já organizei a minha compra aqui E vou agora mostrar pra vocês O que foi que eu comprei por lá, tá bom? Por aqui, gente Vou fazer bem aleatório Eu comprei dois vinagre Dois molhos de tomate, né? Extrato aquele É molho Molho de tomate Aí comprei um negócio desse aqui De alho pronto Porque eu acho bem Prático E esse aqui de caldo quinoa Dois sazões de carne ou de legume E dois queijos ralados Só tem um aqui Porque o outro tá lá dentro Que eu abri Mas foi dois Comprei o dez pacote de leite Pra os meus babies, minha gente, ó Três, quatro, cinco Três, quatro, cinco Tá vendo, gente? Eu comprei logo essa quantidade Porque eu não gosto que falte Porque eu sei que eles me pedem Então pode faltar tudo Mas o leite dele Não sabe Aí eu peguei dez pacotes Logo Pacote a sete reais Uma unidade Peguei dez miojos Cinco de carne Cinco de frango Peguei um todinho desse aqui, ó Que foi um pacotão Com Um quilo e oitocentas gramas Tá vendo? Aí peguei logo também Porque eles gostam, né? Não quero que falte O leite e o achocolatado deles Aí peguei aqui, ó Três bolachas maisena Três creme crack Um macarrão aqui parafuso Porque eu tenho do outro, gente Que eu ganhei na sexta, né? Então eu peguei desse aqui Diferente, tá? Aí peguei duas massas de bolo Um bolo de chocolate Com avelã E peguei esse aqui de laranja Peguei três pacotes de café Maratá Eu gosto desse café, gente E peguei dois quilos de feijão Desse aqui, ó Grão, hiane, carioca Eu nunca usei, né? Eu fazia uso pela primeira vez Mas eu achei ele bem bonito, né? Então eu trouxe ele, né? Aí aqui, gente Eu comprei essa conta desse suquinho Maratá Aí tem laranja Parece que é Dois de laranja Um de caju E um de uva E o outro foi de uva também, ó E dois de uva Comprei Dois de leite condensado E dois cremes de leite Um quilo de açúcar Só pra garantir, gente Porém eu tenho açúcar, sabe? Mas eu comprei pra garantir Assim como eu também tenho feijão Aí comprei cinco sucos desses Já tomamos dois Ficou três Comprei uma caixa de biscoito treloso Não vou abrir não, gente Mas é biscoito treloso de chocolate Comprei cinco, dez rufos Dessa daqui Rufos não, né, gente? É limitação Dessa aqui, ó Frizz Frizz Coringa Que é a batatinha E comprei duas dessas daqui Da pequenininha Comprei esse salgadinho Ó Cinco dele Comprei Dois pãos Dessa aqui de forma Pra tá fazendo um sanduichinho Pra as crianças Levar pra escola Porque eu vi Que vocês comentou Jéssica faz um sanduíche Então eu peguei o pão E comprei, gente E comprei o queijo E o presunto, tá? Como vocês viram aí Aí como vai começar as aulas Já terça-feira Hoje é domingo Então eu vou ficar fazendo assim Também, sabe? Um sanduichinho Pra eles levar E comprei esse batata aqui Rufos Esse daqui é Rufos Meio de cebola Vendo? E foi isso aqui Na parte de comida, né? Agora eu vou mostrar Os materiais De limpeza Na parte de limpeza, gente Eu comprei o papel Esse aqui Porque eu já tenho aqui papel Eu comprei só Pra complementar Esses oito rolos Comprei duas águas sanitárias Comprei três sabonetes Desse aqui, ó Albany Esses azul e um Dois do branco Foi esse aqui Esses três aqui, ó Comprei esses três Albany, ó Comprei esse pacote de esponja Que vem com quatro Uma, duas, três, quatro E comprei um shampoo Esse aqui, ó Da Palma Olive Que eu tava sem shampoo E eu tenho muito condicionador, gente E shampoo eu tenho um pouco Eu tenho três condicionador Mas de shampoo eu tava sem Eu tô fazendo aquele tratamento Lá, gente Do Monovim Só que o Monovim Ele não é diário, não Entendeu? É uma vez na semana Só com aquele tratamento, tá? E o resto da semana Se quiser lavar o cabelo Lava com esse aqui O normal E eu comprei também O nosso queridinho Ó Da Uniconcentrado Vendo? Esse que rende bastante Que sabe que eu gosto de usar Tanto na roupa Como aqui na casa, né? Aí pra perfumar Então foi isso aqui De limpeza Ai, foi isso aqui também Ó Amores Eu tô suada, suada Porque tá muito, muito Quente aqui Misericórdia Chega a passar até mal Sabe, gente? Com essa que dura Misericórdia Mas é isso Minha compra foi essa Minha gente Do mês, né? Muita coisa assim Que eu compro aqui Eu sempre tiro E dou Tá tendo, gente? Uma coisinha e outra Não tá dizendo isso Pra aparecer, não Tô dizendo isso, minha gente Pra você Que Deus abençoa Que você faz a sua compra Né? Lembre das pessoas Que precisa também Sabe, gente? Porque sempre tem alguém Precisando Às vezes tá bem Na sua cara Bem em cima de você Tá precisando de você Parece que não quer enxergar Não quer ver Ou talvez Não sei Mas a sua compra Daquilo que Deus lhe abençoe Na sua casa Sempre tire, minha gente Pra dar Quem precisa Tá certo? Às vezes Aquele vizinho ali Do ladinho Tá passando por alguma dificuldade E você Às vezes Não está percebendo Tá? Então Da minha compra Minha gente Eu sempre Tiro Uma coisinha E outra Tanto do mês Que eu pago Quanto da que eu ganho Entendeu? Eu sempre Dou alguém Isso é pra influenciar, né? Então Vamos influenciar também A fazer isso, tá bom? Tá bom? O cenário Tá um pouco diferente, né? Pois é Não é a minha casa, gente Essa casa é do meu primo E pro primo sobrinho, né? Eu vim lavar As minhas roupas aqui, gente E ó A água chegou, tá? Aí Ele tinha pegado O meu tanquinho Pra lavar as roupas dele Então aproveitei Que tava aqui o tanquinho E vi que ainda tem água Na torneira e tá forte Aí eu resolvi lavar As minhas roupas Aqui mesmo Tenho bastante roupa, gente Muita, muita roupa mesmo Iniciei esses lençóis Porque Eu já tinha batido eles E Agora eu tô batendo outra Outra vez, né? Aqui, ó É a quantidade de roupa, gente Que eu tenho pra lavar Essas daqui tudo Eu ainda vou passar, sabe? Ali Isaac fez xixi na minha cama, minha gente Olha só Olha a quantidade de lençóis que tem, viu? Só Deus minha causa Aí aqui, ó Essas daqui São que eu já bati uma vez E agora eu tô batendo de novo São essas almofadas E essas daqui Vou dar início com essas Logo que já estão molhadas E depois eu vou dar início Essas daí, ó Todas Bastante roupa, né, gente? Mas é isso Vamos simbora continuar aqui E agora eu tô batendo de novo E agora eu tô batendo de novo E agora eu tô batendo de novo E aí 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 E aí